A CIDADE NO BRASIL 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 Veja ele Praticamente o melhor Vida 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 Estrela 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 Estres Estrela Estbre Estrela 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 Justa Estrela 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 graças a Deus agora descarregado beleza sonho a equipe aqui do descarregamento já está descarregando está tudo certinho aqui a mercadoria e o descarregamento é por conta da empresa que carregou a gente lá em Conceição do Jacuípe é isso aí é isso aí meus amigos acabou, acabou e deu tudo certo, não deu nenhuma varia nenhuma varia entregamos aqui com sucesso, chegamos na hora descarregou, top top muito bacana, obrigado a companhia de vocês por ter vindo aqui com a gente até aqui no Guajará Mirim muito obrigado mesmo e valeu a pena valeu a pena o esforço do Marrento deu tudo certo entrega feita com sucesso com sucesso e agora tem mais uma novidade que eu vou contar para vocês e o Marrento conseguiu uma carga isso aí, uma carga ele conseguiu para Ariquemes é isso aí, um tiro curto um tiro curto mas já ajuda né gente já ajuda a gente na despesa de ir embora bacana joia a gente vai levar aqui uma mercadoria para lá e o Marrento pegou claro que ele pegou é isso aí, é uma mercadoria ok da loja aqui vocês sabem nós não carregamos madeira então essa aqui essa carga a gente carrega porque não é madeira bacana joia e o interessante está carregando aqui no local que está descarregando no local então não está perdendo tempo inclusive já está lá carregando é isso aí bora bora olha meus amigos essa carga vai ajudar bastante porque ela ajuda a gente a voltar não precisa de pegar dinheiro isso é muito bom muito bom mesmo e nesse momento que a gente fez a bomba e teve um gasto vai ser muito bem vindo mesmo esse prédio eles estão aqui carregando e aí menino está quase acabando está aí o nosso amigo vai cheio dessa vez foi um pouco mais pesado do que o marrento gosta de carregar vai com quantos mil quilos uns 12, 13 é isso aí vamos devagarzinho e a quilometragem é pouca quem entrega é a linha e quentes dá 600,00 520 é isso aí bacana joia bora bora carregadinho carregadinho agora a gente vai sair daqui porque a moto ainda não está pronta vamos esperar ali fora ok é isso aí bacana joia e está fresquinho aqui agora está ventando o ventinho frio é isso aí bora bora oi oi ah tá sebastião é eu ó o marrento está assinando o contrato tá é o contrato do frete assinando ali a responsabilidade que ele tem que ter quase me pegando cadê o Tali? não faz o outro lado tá aí não aqui tá ali tá ali tá tá bom tá com quem lá? Zezinho? obrigado fia fica com Deus mata fiscal e tudo né bonifesto mata fiscal bacana joia assim a gente carrega daqui pra lá tá então é que nem eu falei pra vocês estamos carregando carga como sempre nós carregou tá a primeira vez né a gente carrega uma carga daqui pra lá bacana mesmo viu gente olha ajuda vou falar pra vocês ajuda muito ah mano então por que vocês nunca carregou gente porque nós nunca carregou porque nós nunca achou tá entendendo nós nunca achou então hoje que teve essa oportunidade nós carregou né Marrento bacana joia destino Marrento Ariquemes Ariquemes eu falei com os amigos Ariquemes né Ariquemes e aí mais uma missão aqui iniciando um tiro curto né mas vou levar vocês com a gente bora bora é isso aí meus amigos né temos que achar um posto pra nós ativar o Pei Noite porque temos um Oxubu temperado né Marrento pra fazer é o Oxubu temperadinho ali prontinho pra nós fazer hoje o almoço foi ligeiro né eu fiz uma janta ontem com o bife e hoje eu só esquentei então graças a Deus que a equipe tinha né o alimento já pronto porque ali vocês viram ali que tava meio assim meio coisado meio apertado né mas a gente tava preparado agora o Oxubu temperei o orçedo e agora a gente vai fazer agora e quando é dia de Oxubu vocês sabem né eu simplesmente amo porque né vai pra cozinha quem vai pra cozinha e gostei também que no domingo a gente vai tá em Porto Velho e eu vou poder lavar umas roupas porque lá tem lugar lá é bacana e gostei também porque o Marrento tá prometendo um churrasco é isso Marrento é isso Marrento eu tô muito feliz mesmo tô muito feliz mesmo deu tudo certo tá deu tudo certo a carga não deu nem uma valiazinha nada nada né Marrento nadinha só o ouro e essa sorte né que é uma bênção carregar de volta né é uma bênção é isso aí bora bora passando aqui em Nova Mamoré é e do nada do nadinha começou a chover uma chuvinha eu já tô avistando lá o posto onde a gente vai ativar pra noite é isso aí tomara que a chuva passe né que a equipe tem fome é isso aí quer fazer já a chuva parou e o Marrento tá por cá fazendo o osso burro é isso aí e meus amigos se inscrevam no canal curte compartilhe deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho pra quando eu colocar vídeo vocês tá juntinho com a gente coladinho com a gente e bora bora olha só que delícia olha ficou assim tá osso buco feito aqui hoje caprichado pelo Marrento ó uma delícia Marrento top só o ouro bom demais ó e um quiabinho aqui pra acompanhar é isso aí bora bora bom dia bom dia bom dia meus amigos fala bom dia Marrento hoje o Marrento deu um bondinho de vitória porque ele aqui apaga o arinho ele tava me tirando tá você vai falar pra você vamos arrangar vamos arrangar não sacou de chegar você não tá conseguindo você não tá conseguindo você pegou uma carga e agora você tem que trabalhar e não tá conseguindo olha lá chegou até a hora e ainda carreguei tá vendo um a zero um a zero para o Marrento realmente gente eu achei mesmo puxado e quando o Marrento foi lá e falou pra mim dessa carga desse prazo eu achei puxado foi foi batalhada não foi brincadeira não a única parte que é a única parte que é mais difícil que é mais ruim é a parte de cozinha só a parte de cozinha não pra você pra mim a parte de cozinha é a cozinha e roupa tá então gente mas você sabe porque que é pior porque tem muitos no carro tem muitos mais que um onde no carro entendeu ou melhor tem que manter um pouco no carro porque que aí dava dentro se não tava desolido tava mas esse é o problema mas aí ó graças a Deus né a gente pegou pegou essa carga baú tá cheio e como eu falei pra vocês mas nunca carrega aqui agora o marrento né pegou o contato né marrento peguei peguei então se tiver se nós vir pra cá e ter carga essas cargas elas vai pra lá elas vêm pra cá e vai pra lá por causa de imposto é isso marrento é elas vêm pra cá depois que o pessoal da pescatação vai lá e faz eu esqueci o nome que eu falei que chama agora pronto sumiu sumiu mas depois é nas lojas pras outras pras outras lojas a carrada que eu levei pra lá entendeu a semana que vem ela volta toda semana volta uma a semana que vem então é quando eles faziam coisa a fiscalização do treinário elas volta pra trás ou volta tudo ou volta pelo menos boa parte volta é devido aos impostos dos estados gente tem lugar que é mais barato aquela outra carga que eu vi que eu descarreguei eu acho que numa sexta-feira lá na outra terça-feira na terça-feira que era 4 depois ela ia estar liberada a outra carga aquela outra vez né é não tinha nada liberado porque o pessoal já tinha trazido aquela vez entendi isso a carga que eu trouxe passa 2, 3 dias ali ela é liberada pra mandar aí ó tá então foi fantástico né e suframa ah como que eu tô sabida depois que a metagoria ali entendeu depois que ela se inflamada daí ela vai de uma terra entendi então essa aqui é a carga se inflamada que eles fizeram tá vendo e outra empresa levou inclusive quem levou acho que foi a abertor do treinário foi pode ser essa daqui parece que ela vem de Belém né ou não vem de Manaus vem de Manaus tá aí gente é uma confusão né mais que eu preciso entender aí mais ou menos e aí estamos seguindo aqui é 500 e poucos km aqui a Ariquemus em Ariquemus nós fica vazio hoje fez uma semana que eu saí da Ariquemus hoje está fazendo uma semana que eu saí de Conceição que já cuido é a viagem né a missão mais rápida do Velho Oeste que não faz pra vocês tá vendo hoje eu saí de lá do passado cedo estamos batendo aqui as metas graças a Deus é isso aí só com ouro a gente só tem a agradecer né é isso aí bora bora uns pedaços de coisa aí é bem cabuloso isso aqui viu a palavra pra vocês olha a obra lá tá e agora eles estão deixando e agora a gente tá com 11 mil quilos aí eu sei lá não eu fiz a coisa da ponte porque não custava nada eles não fez a ponte ainda então eles tem que continuar dando manutenção nessa daqui cuidando a outra não tá pronta vai daí pelo jeito eles abandonaram isso aqui porque eles vão fazer uma ponte é isso que tá errado tá é ou será que eu tô errado nesse cacete é capuloso e vai demorar aquela ali tá meus amigos olha vai e tem duas pontes dessas tá duas só por aqui só por aqui olha o rio esse rio aí preto falaram o nome do rio mas não é o mesmo rio madeira não é o rio madeira não não os amigos aí quis saber de novo fala aí pra nós parece que não é não é o braço um outro rio não pensei que era madeira que tinha a beirota aqui assim passava de perto de uma mão não é não não é mão aí ó é água é água oh coisa linda olha lá preto tem umas ilhas né tipo pedra é lindo tipo pedra é pedra é pedra é isso aí muito lindo Deus agora bora lá o pessoal tá na obra hoje trabalhando aqui olha também tá tudo espatifado olha espatifado olha 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 só passa preto passa pro lado de cá gente isso é muito perigoso nossa eu pretendo não passa aqui por um ponto tem aquele buraco ali eles tinham que pregar um pau ali eles tinham que continuar fazendo o que eles faziam que arrumavam essa daqui porque a outra não tá pronta a outra é aquela ali olha aqui também tem buraco preto eu já vou falando se eu fosse motorista eu não tinha coragem de passar não pronto falei tem que ter muita coragem pra ser motorista aqui no Brasil muita coragem com muita conta que amanhã com muita conta meu Deus do céu é isso aí seguinte mas é o que eu digo cadê o povo do DENIT que a gente paga porque isso aqui é do DENIT cadê o povo do DENIT que paga que nós paga eles não era pra eles verem ali e trazer uma equipe pra poder ajeitar aqui dali com duas horas cada ponte dessa aí os produtos pregavam para abusar pra fazer a outra mas eles devem estar tudo dormindo o tal de piscar pronto bora bora conta aqui a gente já vai pegar a BR sentido Porto Velho BR 364 pra lá é que vai pro Rio Branco mas não vai pro Rio Branco olha aí e vem rápido vem rápido vem amanhã seguimos a viagem bora bora bastante movimentada é sabadão mas olha tá movimentado cidade é isso aí meus amores já estamos por cá Porto Velho Porto Velho tá bastante movimentado hoje né por ser sábado olha lá pra Ariquemes Ariquemes é o destino da nossa entrega 197 197 caindo Marrento tá perto deixar aqui um abração Marrento fugiu sim pra Sebastiana tá aqui no Porto Velho tá e para todos os outros amigos aqui do Porto Velho é isso aí capital de Orgânia bora bora ponte sobre o Rio Candeias eles tiram a areia do Rio Candeias ele ali é Draga olha ali o tanto de areia que tira é o jeito mais fácil né Marrento é aranha vai lá é procurar um posto pra gente fazer o nosso almoço né hoje no almoço sobrou osso buco sobrou não Marrento fez a mais né não sobrou Marrento fez muito osso buco Marrento faz pra sobrar de osso buco eu me acabo é uma delícia esse Marrento aqui sabe fazer esse sububro não Marrento essa é a missão é isso aí bora lá e aproveitar agora esse restinho de tarde e vou lavar umas roupas que o Marrento falou que nós vamos seguir viagem só amanhã é isso Marrento? é só amanhã tá ele vai nos dar esse tempo Marrento viu gelo aqui bora comprar gelo e fruta é logo ali onde eu comprei mas não vou comprar o abacaxi bolinha de água bora bora e aí se você for o abacaxi bolinha de água eu vou deixar o abacaxi bolinha de água o abacaxi bolinha de água